Pastor, me diz uma coisa, o senhor é diretor e é professor. Essa CEDUC, a faculdade de teologia, ok, nível superior, essa CEDUC é fundamental, é ensino fundamental, qual que é o nível? Nós temos aqui a educação infantil, com crianças de 3 a 5 anos, temos também o ensino fundamental com alunos do primeiro ao nono ano, temos já autorizado o ensino médio, mas nós estamos ampliando o nosso prédio aqui, nós estamos em obras aqui, então ainda não temos o ensino médio por falta de espaço, mas já está dentro do plano, então hoje nós temos a educação infantil e o fundamental do primeiro ao nono ano. E claro, como você mesmo disse, a educação superou o concurso de teologia, conhecido pelo MEC, à distância, e também com pós-graduações à distância. Estamos também com um projeto de talvez daqui a uns dois anos nós termos o mestrado também na área da teologia. Isso é muito bom, eu vou pedir para o meu esposo colocar no link da descrição o site certinho, como tem a distância, a teologia, a graduação, os irmãos de todo o Brasil até fora, né, pastor? Pode estudar aí. Sim, qualquer lugar do mundo dá para estudar. Sim, eu vou pedir... Eu vou pedir no chat ali, não sei se dá para você... Vamos ver, está com delay aqui? Sim, a gente vai deixar... Eu boto aqui no nosso chat aqui do YouTube. Isso, isso, que aí vocês já entram, né, e já podem estudar daí. Porque, assim, tem muita gente que tem vontade de fazer, às vezes tem até condições de pagar, mas essa questão do tempo, e aí, sendo assim, tendo a distância, é muito importante. Ô, pastor, no ensino fundamental, ele tem autorização do MEC para ser religioso? Não, é o ensino fundamental comum, não tem cunho religioso. O fundamental, ele é orientado pelo MEC, né, mas nós somos uma escola confeccional, né? Isso, confeccional. É, de que todos os nossos professores são crentes, né, e de que o nosso ensino religioso é feito conforme as regras da nossa confissão de fé, né? E, para além disso, nós temos uma vez por semana um devocional que eu, ou eu, ou o nosso coordenador pedagógico fazemos com os alunos, com sempre um tema bíblico, né? Então, a gente ora com os alunos, traz uma palavra para eles, né? Sim. De formas que o aluno entra aqui e, de alguma maneira, ele vai ver Cristo aqui. Para o pessoal que não é da área de educação, em alguns anos eu trabalhei como diretora de escola, coordenadora pedagógica, então, deixa eu só explicar. Se uma escola não é confeccional junto ao MEC, ela não pode, né, apoiar, pregar, nada, tem que ser larga. Agora, quando ela é confeccional, aí é o que vocês viram aí o pastor falando, professores, pode fazer o culto, né? Todo é nesse, na nossa religião, no caso, a cristã, evangélica, tá bom? Aí, professor, me diz uma coisa, pastor, foi muito difícil organizar, ou o senhor já chegou, ela já tinha essa organização confeccional, quando o senhor chegou? Porque aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem a Adventista, né, o Colégio Adventista, da Assembleia de Deus, assim, não tem, eu acho que tinha um, tem público muito e não tem ainda aqui. Foi difícil? Como que é? O público que procura, tem, a maioria são filhos de evangélicos, de crentes, ou tem também, até quem não é evangélico, assim, no público, a clientela? A nossa escola já funciona há quase 41 anos, né? Então, é uma escola já tem bastante tempo. Eu, eu estou aqui há 18, 20 anos, por aí. Então, eu, quando eu, eu assumi aqui, já tenho uma caminhada grande, né? É, mas havia um problema aqui, porque a escola não era autossustentável, né? A igreja sempre tinha que estar aportando algum recurso aqui. Então, a primeira iniciativa que eu tomei foi tornar a escola autossustentável. O suficiente, hoje, ela não depende de recurso da igreja, né? A não ser uma reforma grande, que às vezes é feita, aí sim, mas as despesas normais da escola, né? Elas se pagam. Quem procura a nossa escola, geralmente, são aqueles pais que se preocupam, né, em, primeiramente, dar uma educação de qualidade para os seus filhos, mas também se preocupam com determinados ensinos, né? Que, às vezes, a gente vê nas escolas públicas que nem sempre condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, é uma preocupação dos pais em darem uma educação em que os princípios cristãos estejam presentes também na educação. Isso não significa que os alunos vêm para a escola e aprendem Bíblia, né? Nós ensinamos Bíblia para eles, mas na aula de ensino... Tem o currículo, né? Religioso e no devocional, que é feito uma vez na semana, mas nos outros instantes é o currículo do MEC refinado pelos princípios bíblicos, né? Então, esse cuidado a gente tem, porque muita gente confunde uma escola com confeccional achando que, numa escola confeccional, os alunos vão só aprender Bíblia. Não, não é isso, né? Não é um ensino fundamental de teologia, não, né? É, nós estamos aqui ensinando os nossos alunos para a vida, né? E a vida, ela é abrangente, ela envolve desde valores cristãos, que são importantes, e também, né, todas as outras áreas da vida. Então, é um ensino muito abrangente. E é justamente por isso, né, que muitos pais procuram a gente e querem, então, que os seus filhos sejam educados aqui. E aí, nós temos mais ou menos um público meio a meio, irmã Silvana, né? A metade são evangélicos e a outra metade são de várias outras denominações. Que bacana! Que bacana!